Pelo grupo de Vitória Nacional de Manaus em Salvador, o Nacional surpreendeu com esse colasso de Luizinho, 1 a 0. Agora veja aí o corner, bola vai pra Eduque, enche o pé e empata 1 a 1. E o Vitória passou a frente com o gol de Brasília. Uma pedrada, 2 a 1. Agora o empate do Nacional, Marco Antônio derrubou o Botelho, olha aí, pênalti. Jazon bateu, o goleiro quase pegou, final, Vitória classificado, 2 Nacional, que terça-feira decide a vaga com o comercial de Campo Grande, também 2.